Se tem um assunto que com certeza vai estar na prova do Banco do Brasil, é a análise combinatória. Eu estou aqui para te mostrar tudo o que você precisa saber para acertar e conquistar a sua vaca no bebê. Então vem comigo que esse vídeo vai quebrar tudo. Eu sou o Renato e nesse vídeo nós vamos fazer em duas partes. Essa é a parte 1, onde eu vou te dar tudo o que você precisa, numa teoria direta ao ponto, sem ficar enrolando. E teremos também a parte 2, onde eu vou fazer as questões da Seis Gran Rio. Vamos fazer algumas questões da Seis Gran Rio. Então, agora vamos lá começar a parte 1. Antes da gente começar rapidinho, baixe o material da aula que está na descrição para você ir acompanhando e não perder nada. Beleza? Então bora lá. Esses são os avisos. Vamos começar. Sei que ele queria, coro, coro, coro. Olha só. Análise combinatória é um assunto que todo mundo tem muito, mas muito, mas muito medo, né? E aqui no método MPP, para ficar mais fácil a compreensão, nós a dividimos em três partes. Que são, parte 1, nós chamamos de problemas de contagem. Ou, se você quiser, são os arranjos. Por que eu estou te falando isso? Porque eu vou te ensinar a análise combinatória sem fórmula, tá bom? Então, problema de contagem ou arranjo. Parte 2 é a permutação e a parte 3 é a combinação. Eu vou te mostrar quando usar cada um. Fica tranquilo. Por isso que a gente dividiu em três partes. Agora, nós vamos lá o aplicando e aprendendo com o método MPP. Bora aplicar e aprender aqui com o método MPP. Sim, bora. Parte 1. São os problemas de contagem ou arranjo. Arranjo é aquela fórmula que tu já viu por aí. ANP igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Meu Deus. Galera, eu não vou nem olhar para a fórmula porque a gente não vai usar a fórmula, tá legal? Agora, qual é a principal característica aqui da parte de contagem e arranjo? São os problemas onde a ordem de escolha importa. Então, nessa partezinha, a ordem que você vai escolher, ela importa. Por exemplo, eu tenho 30, eu tenho um campeonato, o campeonato brasileiro de futebol tem 20 clubes. De quantas maneiras eu posso ter o primeiro e o segundo colocado? Cara, o cara que é o primeiro colocado, ele não pode ser o segundo. Então, a ordem de escolha importa. Esse problema eu resolveria usando isso aqui. Contagem, arranjo. Isso daqui a pouco a gente vai resolver, tá bom? Beleza? É por aí. Ah, mas eu tenho uma grande dificuldade de identificar quando é arranjo, quando é combinação. Eu estou nessa aula aqui para acabar com isso. Agora, um grande bizu, galera, um grande bizu. Todo problema que pedir para formar placas, números, senhas é um problema de contagem aqui, tá? Ah, mas como eu resolvo? Calma, deixa isso anotado no teu coração e agora vamos para a prática, né? A venda inteira encheram você de teoria, falavam, ah, isso daqui que faz tal, só que não é para a prática. Então, vamos fazer esse exemplo 1 aqui, ó. Usando 5 dos algarismos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sem repeti-los, quantos números podemos formar? Olha só, o que a gente acabou de usar agora, sublinhando aí, é o que nós chamamos de método dos 50, que é a primeira técnica que nós ensinamos no método MPP. Essa primeira técnica, pessoal, você aprende a interpretar os problemas, saber o que ele está pedindo. Nesse caso, eu sublinhei ali, nesse momento você deve estar totalmente perdido. Mas olha só, ele quer quantos números podemos formar. Opa, aqui, ó, se quer formar número, probleminha de contagem, arranjo. Beleza? Tudo lindo? Viu como as coisas funcionam? Agora, presta atenção no que eu vou falar, para de fazer o que você está fazendo e me dar atenção. Pessoal, na hora de resolver, o que você tem que fazer? Bota isso na tua mente. Primeiro, você vai focar nas restrições do problema. Aqui, ó, uma restrição, usando-se cinco dos algarismos. Então, eu vou ter que usar um, dois, três, quatro, cinco. Primeira restrição, beleza? Primeiro foco na restrição dos algarismos. Segunda restrição. Aqui estão os algarismos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Porque poderiam ser outros, né? Terceira restrição. Sem repeti-los. Quando ele diz sem repeti-los, ele está falando que os algarismos são todos diferentes, beleza? Quantos números podemos formar? Então, identifiquei ali que era um probleminha de contagem. Foco na restrição. E agora, vou resolver. Quando eu vou resolver, família, o que eu tenho que pensar? Outra coisa que você tem que ter na mente. Aqui, nós não trabalhamos com números. Na hora de resolver, nós trabalhamos com possibilidades, beleza? Guarda isso no coração, porque todo mundo erra. Aqui, nós trabalhamos com possibilidades. Então, vem comigo, ó. Não pode repetir. Você é repeti-los, né? Quero saber quantos eu vou usar. Choribola? Então, vem comigo, ó. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro cara? Cara, pode entrar qualquer um desses caras aqui. Qualquer um deles pode entrar, ó. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 ou o 8. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, quantas possibilidades eu tenho aqui para o primeiro? 7. Ué, por que eu tenho 7, Renato? Porque pode ser qualquer um deles. Ó, atenção! Ali não é o número 7, tá? Eu tenho 7 possibilidades. Qualquer um deles pode ir. Agora, ele falou para a gente que os algarismos são diferentes. Então, pega o bisu que eu vou te falar. Sempre que falar que os algarismos são diferentes, o que você vai fazer? No primeiro, tu tem 7 possibilidades. No segundo, você não tem 7 possibilidades. Você vai ter 7 possibilidades menos uma casa que está ocupada. Por que, Renato? Sabe por quê? Porque, quando você chega ali, pode entrar qualquer um dos 7 algarismos, menos o que ficou ali no primeiro. Mas, Renato, não ficaram 7 no primeiro? Não, gente. No primeiro, ficou um só. Só que pode ser qualquer um desses 7, entendeu? Então, aqui vai ser 7 menos 1, 6. Esse é o grande bisu. Então, sempre que for diferente ali, não puder repetir, no primeiro você vai ter ali 7, né? Já no segundo, você vai ter 7 menos uma casa ocupada, 6. Então, vamos lá. Vamos ver se tu pegou. No terceiro caso, você tem 7 menos... Opa! Tem duas casas ocupadas. 7 menos 2 aqui dá 5. No terceiro, você vai ter 7 menos... Quantas casas ocupadas tem ali? 3. Mas, Renato, o que seriam essas casas ocupadas? Ó, 1, 2, 3. Já tem 3 ocupadas. Aqui vai dar 4. E no último, eu vou ter 7 menos 4 casas ocupadas, que vão dar 3. Beleza? Agora, para chegar na resposta, é só a gente multiplicar geral. Beleza? Só multiplicar geral vai dar a resposta. Acabou. É simples assim. É treino, mas é você entender os 3 passos. Então, deixa anotado aí, cara. O que é que tu tem que ter na mente? Primeiro, focar nas restrições. Segundo, o metro e cinquenta te mostra o que tem que fazer. Interpretar. Tu já tem 50% no mínimo. Aí, depois, tu foca nas restrições. Lembra que eu não trabalho com números e sim com possibilidades para resolver. E vou resolver. E aí, eu vejo se pode ser repetido ou não. E aí, galera, essa conta vai dar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. 2.520. Pronto. 2.520. Zero trauma. Então, essa é a resposta. Essa é a quantidade de números que eu posso formar. Beleza? Tudo lindo aí, galera? Tudo lindo. Zero trauma. Maravilha. Então, vamos fazer mais uma aí, cara. Que aqui é na prática, meu irmão. Aqui é de verdade. Então, bora lá. Fazer mais uma. Próximo exemplo. Lembra disso daqui. Sempre que for começar a fazer uma questão, vai usar o método dos 50. Vai entrar na tua mente. Por quê? É aqui que a gente interpreta. Então, vamos lá. Ó. Quantos números de três algarismos, sublinho aí, pode-se construir sendo os três algarismos diferentes? Ou seja, sem repetir nenhum deles. Opa! Método dos 50. Quer formar número? Probleminha de contagem. O que eu faço? Eu pego e separo o quê, galera? As restrições. Depois vou resolver. Tudo lindo? Pegou? Tu tá tendo. A primeira técnica é o método dos 50. Do método do MPP. A segunda técnica é a técnica do R. Estudar, revisar e exercitar. Que é onde a gente aplica isso daqui. Opa! O que é que tem que fazer? Número? Ah, já sei que é probleminha de contagem. O que é que eu tenho que fazer? O R vai te mostrando isso. Porque é estudar, revisar e exercitar. Tu aprende a maneira correta de estudar matemática. A terceira técnica do método é a técnica 20-80. 20% na teoria, 80% no exercício. Pra cair dentro. Tu tá vivenciando isso. Ou seja, tu tá tendo todas as técnicas aqui. Beleza? É óbvio que no curso do Banco do Brasil é muito mais completo. Porque tu tem todo o conteúdo. Todo o passo a passo. Não queira comparar uma aula aqui que tá no YouTube. Tudo bem que essa aula vai pra dentro do curso também. Mas essa aula aqui pros alunos é mais uma aula de revisão. Porque as aulas que você... Se você é aluno, tá vendo aqui na parte de aulas do YouTube do curso. Ou tá vendo aqui no canal do YouTube mesmo. Se você é aluno, você deveria ter assistido as aulas de análise combinatória que estão lá. Aqui é um apanhado pra você saber o que tem que você fazer. E lá você aprende o que tem que fazer e aprofunda logo, né? Então é óbvio que é muito mais completo. Quantos números de três algarismos pode se construir sendo os três algarismos diferentes? Ou seja, sem repetir. Então a primeira restrição são números de três algarismos. Um, dois, três. Três traços. Segunda, algarismos diferentes, sem repetir. Ou seja, eles devem ser diferentes. Tem mais alguma restrição? Não. E aí de repente nesse momento você fica pensando assim. Meu Deus, Renato! Ai, Jesus! Quais são os algarismos? Por quê? No primeiro exemplo, ele deu quais eram os algarismos. Nesse ele não deu. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Gente, vocês devem saber. Isso tem que estar na mente de vocês. Ninguém vai falar. O cara da prova não vai falar. Os algarismos que existem são esses aqui, ó. De zero a nove. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Esses são os algarismos que existem. São dez, tá? Agora que eu sei disso, eu vou resolver. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro número aqui, galera? Primeiro número. Quantas possibilidades eu tenho? Aí você vai virar para mim e vai falar? Dez. Porque são dez. É aí que o inimigo vai agir. Por que é aí que o inimigo vai agir? Galera, pensa aqui comigo. Eu quero formar um número de três algarismos. Se o zero entrar na frente, por exemplo, zero, vinte e um. Esse número tem três algarismos? Não, porque zero, vinte e um, na real, é vinte e um. E zero, vinte e um é DDD, né? Rio de Janeiro. É idiota. Olha a nossa cidade aí. Zero, vinte e um não existe. Ou seja, já deixa anotado aí para tu não cair nas pegadinhas do inimigo. Sempre que for formar um número, não pode começar por zero. Eu vou escrever isso aqui, tá? Não pode começar, tá? Por zero. Sempre que você for montar um número, for montar número, né? E ele tiver de dois algarismos para cima, não pode começar o zero. Por isso que aqui eu não tenho dez possibilidades. Então, ali eu tenho quantos, galera? Ali pode ser qualquer um, qualquer algarismo, qualquer um. Menos o zero. Então, aqui eu vou ter dez menos um. Ou seja, aqui eu tenho nove possibilidades. Não entende, Renato? De novo. Não pode começar com zero. Eu tenho dez. Para de olhar para a televisão, para de falar, para a hora de estudar. Fone no ouvido e concentração na minha voz. E olho na tela. Galera, você tem dez algarismos. Só que ali não pode começar com zero. Então, ali eu vou ter o quê? Nove possibilidades. Beleza? Tudo lindo ali? Porque não pode começar o zero. Por que esse menos um aqui? Porque não pode começar por zero. Beleza? Quando eu chego aqui, galera, nesse carinha aqui, quando eu chego nesse carinha aqui, é diferente, não é? Qual foi o bizu que eu te dei? Ué, pega o total e diminui de quantidade de casas ocupadas. Só tem uma casa ocupada. Então, aqui fica dez menos um, que dá nove. Quando eu chego aqui, galera, opa, eu tenho um total de dez menos duas casas ocupadas. Você está vendo aqui, ó, as duas casas ocupadas, dez menos dois, que dá oito. Agora, para encontrar a resposta, é só eu multiplicar geral, né? Nove vezes nove, oitenta e um. Oitenta e um vezes oito, seiscentos e quarenta e oito, né? Oitenta e um vezes oito, seiscentos e quarenta e oito. Está aí a resposta. Mas, Renato, repetiu o nove e o nove. Filho, por favor, pelo amor de Deus, o que o pai falou para você? O papai falou o quê? Ali são possibilidades. Ali não tem nada a ver. Nove e nove ali não é número. Não repetiu o nove e o nove. Calhou do primeiro ter nove possibilidades e no segundo também ter nove possibilidades. Não tem nada a ver com o fato de ser diferente, tá legal? Não confundam isso, tá bom? Eu sei que tu deu uma confundida aí, não deu? Então, não perca, beleza? Então, bora lá. Para o próximo, vamos aqui para a parte dois, galera. Na parte dois, nós vamos falar de permutação. Eu tenho um esquema muito legal para você entender que é permutação. Eu vou botar aqui. Mas qual é a definiçãozinha da permutação? São os problemas onde a ordem de escolha importa. A ordem também vai importar. E sempre a quantidade de elementos é igual à quantidade de posições. Mas eu vou te dar um bizu aqui maravilhoso. Qual é o bizu? Sempre que você quiser formar anagramas, filas, vai ser permutação. E aí, eu gosto de montar esse esqueminha aqui, que tu nunca mais esquece. Permutação. Aí tu já sabe o que fazer. Aí eu escrevo aqui anagramas. Anagramas, filas, né? E aqui eu escrevo coloco fatorial. Tu já vai entender o que é fatorial. Eu não sei o que é fatorial. Calma. Eu já vou te ensinar o que é fatorial. Tá bom? Beleza? Fatorial. Coloco fatorial. Então, vamos lá. Aqui, você segue o fluxo. Começa daqui. Puxa uma seta. Puxa uma seta. Então, qual é o fluxo, galera? Se a questão pedir para formar anagramas ou filas, o problema é de permutação. Para resolver, faz o quê? Coloca o fatorial. Simples. Falou anagramas ou filas, o problema é de permutação. Para resolver, coloca o fatorial. Zero trauma. Sem quiri, quiri, corococoto, mata a questão. Zero trauma? Então, bora lá fazer aqui. Primeiro, aprender o que é fatorial. Pessoal, fatorial é representado pela exclamação, tá? E aí, como é que a gente lê aquela parada ali? Tem o 2 e a exclamação. Isso, para a gente, é 2 fatorial. Tu não vai ler assim. 2, 3, 4. Porque tem exclamação, né, meu filho? Você vai ler 2 fatorial. E como eu resolvo o fatorial, galera? Você vai pegar o número que está ali e vai multiplicar por todos que estão antes dele até 1. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Beleza? Só tem um antes. Aí fica mais legal a partir do 3, ó. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Quanto dá? 6. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daí dá 24. Beleza? Como é que é 5 fatorial, galera? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto dá? 120. Como é que é 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. E assim vai embora. Não para no 6 fatorial. Tem 7 fatorial, tem 8 fatorial e assim por diante, tá? Agora vamos ver esse caso aqui que eu acabei não botando. Por exemplo, se você quiser fazer 5 fatorial divididos por 4 fatorial. Como é que é isso? Você faz assim, né? Você faria assim, ó. Quem é 5 fatorial? Vez 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Correto? E quem é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Você faria assim. E aí, galera? Você poderia botar os resultados. Eu não recomendo. Mas você pode fazer aqui, ó. Vai embora. O resultado dá 5. Beleza? O resultado dá 5. Mas, imagina toda hora a gente ter que fazer isso. Ainda mais se os números forem grandes. Vai ficar chato, não vai? Então qual é o bizu? Você quer fazer, galera? Isso daqui, ó. 5 fatorial sobre 4 fatorial. É isso daqui que tu quer fazer, não quer? Cara, o de cima é maior, não é? Você olha para o de baixo. Quem é o de baixo? É 4 fatorial. Olha bem o que você vai fazer. Você, ao invés de fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você vai fazer só 5 vezes 4 fatorial. Por quê? Porque a partir daqui é 4 fatorial. Tá vendo aqui comigo, ó? Aqui em cima. Isso daqui é 4 fatorial. E aí, eu vou repetir embaixo o 4 fatorial. Correto? E vou aqui, ó. Vai embora. Que delícia. 5 e eu ganhei muito tempo. Faz mais um, Renato. Sim, ó. 7 fatorial sobre 5 fatorial. Como é que eu faço? Opa, o 7 fatorial, quando chegar no 5, eu deixo com fatorial para cancelar embaixo. Pegou a visão? 7 vezes 6 vezes. Opa, travou. 5 fatorial. Acabou. Aí, eu venho aqui, ó. Vai embora. 7 vezes 6, essa bagaça dá 42. Coisa linda, né? Coisa linda. Ah, eu prefiro fazer a conta, Renato. Tá bom, então faz a conta nesse aqui, o agoniado. Ó, ó, ó. 100 fatorial sobre 99 fatorial. Ai, meu Deus. Não tem aluno da família MPP não vai sofrer, ó. 100 fatorial. Quem é? 100 vezes 99 fatorial sobre 99 fatorial. Morreu. Ó, tuf, tuf. Quanto dá essa bagaça? 100. Acabou. Zero trauma. Zero trauma. Beleza? Agora que sabemos fatorial, podemos ir aprender permutação. Vamos lá. Em relação à palavra amor, quantos anagramas podemos formar? Tudo em relação ao amor, tá? Anagrama. Opa, qual foi o biso que eu te dei? Deixa eu voltar. Falou anagrama. Problema é de permutação. Coloca o fatorial. Então, é só colocar o fatorial nos elementos, que nesse caso são as letras. Quantas letras tem ali? 4. Então, a resposta... Opa. Vamos aí. Então, a resposta vai ser o quê, família? 4 fatorial, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que dá quanto? 24. Zero trauma. 24 é a minha resposta. Morreu. Beleza? Tudo lendo. Caraca, é só isso? É só isso. Vamos lá. Vamos para o próximo. Lembrando que a palavra é amor. Quantos anagramas começam pela letra A? Podemos formar. E você, ai meu Deus, e agora? Gente, sempre que falar começa por tal letra, o que você vai fazer? Você vai botar aqui, primeira coisa. 1, 2, 3, 4. Faz os tracinhos. São 4 letras. Então, 1, 2, 3, 4. 4 letras. Agora, tem que começar pela letra A. Então, vai começar pela letra A. Ou seja, como começa pela letra A, pega o bizuco. Quando eu falar que começa pela letra, essa letra vai ficar morta ali, parada. Ela não vai mexer mais. Só vai ficar ali. Agora, as outras letras que vão sobrar, que no caso são M, O e R, elas vão ficar dando samba ali. Vão ficar no samba, trocando. Vão ficar trocando. Se elas vão ficar trocando, mete fatorial. Beleza? Então, aqui vai dar 3 fatorial. Beleza? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, quando eu falar que começa, é só fazer isso. Isso o quê, galera? Prende aquele que ele falou que começa, vê quantas sobraram, joga o fatorial. Acabou, cara. Vai dar samba ali. Maravilha? Renato, eu tenho dúvida. Quando ele fala juntas... Então, vem comigo que vai acabar agora. Quantos anagramas tem as letras? A e M. Juntas nessa ordem. Ai, meu Deus. Juntas nessa ordem. Então, vamos lá. A palavra é amor. Galera, já deixa anotado esse grande bizu que eu vou te dar. Toda vez que falar juntas, forma um bloco. Deixa eu anotar. Toda vez que falar juntas, a gente forma um bloco. Essas letras que nós falamos, elas vão formar um bloco. Beleza? Então, vamos lá. Você tem aqui amor. Vou botar amor. Vou até escrever aqui. Só que ele falou juntas. Então, a letra A e a letra M vão estar juntas. Elas vão formar um bloco. E as outras duas estarão aqui. Beleza? Show de bola. Ou seja, o meu bloco traduzido, os traços traduzidos, eles vão ser assim. A e M. Juntos aqui. Mais dois traços das outras letras. Beleza? E aí, ele falou juntas nessa ordem. Então, a e M já estão nessa ordem. O que eu vou fazer? Eu vou ver quantos espaços tem. Repara. Ele não falou que a e M vão começar. Ele não falou que vai começar por a e M. Só falou que estão juntos. Então, elas entram no samba. Um, dois, três no samba. Então, fica três fatorial. Beleza? Que dá seis. Beleza? Elas entram no samba. Ele só falou juntas. Não falou na frente. Não confundam. Tá? A anterior falava, começava. Então, fica fixo. Então, três fatorial, seis. Zero trauma. Beleza? Porque falou nessa ordem. Agora, vamos lá. Quantos anagramas tem as letras A e M juntas? Gente, qual é a diferença da letra C para a letra D? O nessa ordem. Quando ele fala nessa ordem, ele definiu a ordem. Então, é só fatorial dos espaços. Quando define a ordem, deixa isso até anotado. Só fatorial dos espaços. Fica tranquilo que eu vou mandar o resumo dessa aula para quem está no grupo VIP. Então, tu fala com o Júnior aí, no bate-papo, para ele te mandar, te colocar no grupo VIP. Só fatorial. Quando fala nessa ordem, só fatorial dos espaços. Vamos dizer assim. Dos espaços. Quando ele fala juntas, vai ter fatorial dos espaços. Vai ser fatorial dos espaços. Acabou. Vezes fatorial, sempre assim, de quem está junto. Acabou. Só seguir isso, cara. Nunca mais tu erra. Então, vou botar. Está junto. Não vou botar nem está. Fatorial dos espaços, vezes fatorial de quem está junto. Como assim? Vamos lá. Amor. A e M juntas. Aqui sobra O, sobra R. Então, vem comigo. A e M estão juntas. O e R. Show? Aí, eu vou trazer para cá. Você já poderia até resolver direto, porque eu estou indo passo a passo para você entender. Beleza? A e M. Maravilha. E aqui, dois traços. O e R. Show de bola? A e M e R. Então, ele falou só juntas. Beleza? Então, vai ter fatorial dos espaços. Que é o que? O fatorial dos espaços. Três fatorial, vezes fatorial das letras. Ó, o fatorial das letras aqui, galera. Fatorial das letras. Quantas letras eu tenho? Dois. Vezes dois fatorial. Fatorial dos espaços, vezes fatorial de quem está junto. Beleza? Das letras não, de quem está junto. Beleza? Então, três fatorial dá seis. Dois fatorial dá dois. Então, isso dá doze. Está aí a minha resposta. Doze. Maravilha. Zero trauma. Tudo lindo, pessoal? Show de bola. Senta que não acabou ainda não. Aqui é uma aula completa para você revisar parte de análise combinatória. E já já a gente chega na parte dois para matar. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra batata? Anagrama. Galera, o que tem de diferente da palavra batata, né? Deixa eu até botar aqui, subir o anagrama no meio dos cinquenta. O que tem de diferente da palavra batata para a palavra amor? Ah, batata tem elemento repetido. Então, essa é a chamada permutação com repetição. Como é que eu sei que é permutação com repetição, Renato? Tem elemento repetido. Acabou. E como é que eu faço? Eu lembro que eu vi no livro, vi numa aula, um curso que eu fiz, que deu um monte de teoria, eu não entendi nada, que era uma fórmula enorme. Não, mas aqui não precisa. Pega a visão. Sempre que for elemento repetido, descobriu que a permutação com anagrama, elemento repetido, tu vai ver, você vai separar o total de letras, total de elementos, né? Porque geralmente vem letra. Quanto a qual o total? Seis. E vai separar apenas aquelas que se repetem. Por exemplo, a letra A se repete três vezes. E a letra T se repete duas vezes. E agora tu vai resolver, beleza? O que eu falei? Anagrama, permutação, coloco fatorial. A diferença é que quando tem elemento repetido, você vai ter a parte de cima e a de baixo. Quem é a de cima? O total. Em cima sempre entra o total, com fatorial. E o resto entra onde? Embaixo. O resto tu bota embaixo multiplicando. Acabou. Três fatorial vezes dois fatorial. Acabou. Se tivesse o outro se repetindo, tu ia colocar. Beleza? Então vamos lá. Quando falar que é com repetição, o que tu vai fazer? Vai botar o total em cima, o resto embaixo. Acabou. Não precisa de fórmula gigante. É direto ao ponto. Tá? Beleza? Zero trauma. Renato, e a letra B? Gente, ela não se repete. Não precisa se preocupar. Tá bom? Só se preocupa com quem se repete. E aí, a gente já aprendeu. Seis fatorial. Vai abrir até onde o seis fatorial, família? Vai abrir até o três, ó. Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três fatorial. Sobre três fatorial, vezes dois fatorial, que é dois, né? Eu venho aqui, ó. Vai embora. Quatro dividido por dois dá dois, né? Então a conta vai ficar como essa conta, galera? Vai ficar seis vezes cinco, vezes dois. Que dá quanto? Isso daí dá sessenta, né? Sessenta. Então, quantos anagramas nós podemos formar, galera? Nós podemos formar sessenta anagramas. Muito bom. Viu? Quando é elemento repetido, não precisa se estressar. Bora lá pra próxima. Vamos lá. Ó. Próxima. De quantas maneiras cinco pessoas podem sentar ao redor de uma mesa circular? Olha só. A permutação, ela pode ser simples, que é o primeiro caso da amor. Pode ser com repetição ou pode ser circular. Como é que eu sei que ela é simples? Amor. Vai direto na grama e resolve. Como é que eu sei que é com repetição? Tu vai ver a repetição. Como é que eu sei que é circular, Renato? Tu vai ver que ele vai querer botar no círculo. E a permutação circular, galera, é só fazer isso. O total menos um fatorial. Acabou. O total menos um fatorial. Como é que é a permutação circular? O total menos um fatorial. Então, vai ser cinco menos um fatorial. Acabou. Quanto é cinco menos um, galera? Quatro. Zero trauma. Então, quatro fatorial é a resposta. Isso daí vai dar vinte e quatro, que é quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Eu ensinei ainda agora. Está até anotado. Zero trauma. Então, fechamos aí a parte dois. Vem comigo que vem a parte três. E a parte três é interessantíssima, que é a combinação. E aí, a gente fecha essa parte maravilhosa aqui, que tu entenda, tá? O que é a combinação? São os problemas onde a ordem de escolha não importa. Então, a combinação são aqueles probleminhas onde a ordem de escolha não importa. Agora, o grande bizu. Cara, tu vai usar muito isso. Toda questão que é formar comissões, grupos, equipes, duplas, é a combinação. Por exemplo, se eu falo assim pra você. Problema. Dois tipos de problema. Problema um, vou botar aqui. Problema um, ó. Problema um. É, no campeonato brasileiro, eu tenho 20 times. Um total de 20 times. Lá no campeonato brasileiro, eu tenho um total de 20 times. De quantas maneiras eu posso ter o primeiro e o segundo colocado? E o problema dois, galera, vai ser esse aqui, ó. Problema um é esse. Problema dois é esse. Eu tenho um total de dez pessoas. Quantas duplas eu posso formar? Quantas duplas eu posso formar? Vamos lá. Não quero resolver. Eu só quero que você entenda quando vai ser contágio ou quando vai ser combinação. Arranjo combinação, né? E aí é muito simples. Olha pra cá. É só você ver se a ordem importa ou não. A pergunta que você deve fazer é essa. A ordem importa. Você faz essa pergunta pra questão. Vem cá. Vem comigo. Tu não vai se arrepender. A ordem importa? Tu vai responder aqui. Aham. Vai ter duas respostas possíveis. Possíveis, né? Aham e não. Então vamos lá. Problema um. A ordem importa? Ó. O cara que é primeiro... Vamos ver se a ordem importa. O cara que é primeiro pode ser segundo? Não. Então a ordem importa. Então aham. A gente lembra de arranjo. Beleza? Então esse probleminha é arranjo, que é o problema de contagem que a gente fez. A gente separa as possibilidades, as restrições, como eu te ensinei ainda agora. Agora, eu tenho um total de 10 pessoas. Quantas duplas eu posso formar? A ordem importa? Não. Porque ora essa dupla. Renato e Marcão. Marcão e Renato. É a mesma dupla, não é? Então a resposta é não. O problema é de combinação. Acabou. É assim que você identifica. É simples. Pega dois elementos e vê se muda. Se muda, galera, a ordem importa. Aham. Se muda, a ordem importa? Aham. Então arranjo. Por exemplo aqui, ó. Flamengo e Vasco. Ah, Vasco não tá na primeira divisão. Daí. Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo. A ordem muda? Sim. Então, a ordem importa. Aham. Arranjo. Beleza? Agora, aqui, ó. Dupla. Marcão e Renato. Renato e Marcal. Mudou? Não. Então o problema é de combinação. Beleza? Choribola, a ordem importa? Não. Problema de combinação. Beleza? É assim que a gente identifica. Beleza? Mas, se tu for esse bizu, cara, tu vai ver que é muito poderoso, tá? Vem comigo aqui. Eu vou abrir aqui uma tela branca. Pra te ensinar, porque existe combinação, tem uma fórmula, tá? Tem uma fórmula. Mas eu vou te ensinar o método MPP de resolver combinação. Tá bom? Se você é aluno do curso do BB ou de qualquer outro curso da família MPP, do grupo de 5%, você já viu isso daqui, passo a passo. Combinação de 4 pra 2, já sabe. Pode até botar aí no bate-papo como é que é a parada. É o macete do abre e corta. 6 pra 3. Então, vamos lá. 4 pra 2, 5 pra 2, 6 pra 3. Agora, me dá aqui. O que é o macete do abre e corta? Combinação de 4 pra 2. Ó. 4 abre 2. Você vai repetir em casa. 4 abre 2. E você vai abrir a partir do 4 pegando os números que estão antes dele. Como assim, Renato? 4 abre 2. Faz no dedo que tu não erra. Qual número tá antes do 4? O 3. Então, aqui fica 4 vezes 3. Beleza? 5 abre 2. Como é que vai ficar? 5 vezes 4. 6 abre 3. Como é que fica? 6, 5, 4. 6 vezes 5, vezes 4. Se fosse combinação de 8 pra 4, como é que ficaria? 8 abre 4. Fica 8, 7, 6, 5, né? 8, 7, 6, 5. Beleza? E assim vai. Aí, como é que fica a parte de baixo? Tem 2 em cima? Coloca 2 fatorial embaixo. Tem 2 em cima? Coloca 2 fatorial embaixo. Sempre assim. A parte de baixo, você olha pra cima. Tem 2 em cima? 2 fatorial. Aqui, ó. Tem 3 em cima? 3 fatorial. Tem 4 em cima? 4 fatorial. Beleza? Como é que é 2 fatorial, galera? 2 fatorial vai ficar 4 vezes 3 sobre 2. Ok? 4 com 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 5 vezes 4 sobre 2. 4 com 2 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. Beleza? E assim vai. Quem é 3 fatorial, galera? 3 fatorial é... 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Ó, abre e corta. Agora tu corta, né? 3 vezes 2 é 6. Cancela. 5 vezes 4 é... 20. E aqui? O 4 fatorial. Quem é 4 fatorial, galera? 4 fatorial é... 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vez 1. Beleza? 3 vezes 2. 6. 8 com 4 dá 2. Quanto dá isso daí? 70, né? Morreu. 70. Show? Esse é o macetão. Aí tem a fórmula, né? A combinação de N elementos tomados P a P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Ai, meu Deus! É, sai pra lá. Isso daí tu vai achar nos livros e nos cursos por aí. Beleza? Bora lá botar em prática. Exemplinho. O número de maneiras que se pode escolher uma comissão de 3 elementos num conjunto de 10 pessoas é igual a... Opa! Eu quero escolher uma comissão. Volta aqui comigo. Falou em comissão, o problema é de combinação, né? Em troca ideia. Então é só fazer uma combinação de 10 para 3. Maravilha? Combinação de 10 para 3. Simples assim. No método MPP, macetinho do abre e corta. 10 abre 3. 10, 9, 8. Faz no dedo que tu não erra. 10, 9, 8. Lá embaixo, 3 fatorial, né? Tem 3 em cima, 3 fatorial. Então vem 10, 9, 8. Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2, vezes 1. Aí eu vou... Ó, tuf, tuf. 9 com 3 dá 3. Tuf, tuf. 8 com 2 dá 4. Daí minha brincadeira fica 10 vezes 3 vezes 4, que dá 120. Pronto, essa é a minha brincadeira. Beleza? 120. Ah, Renato, se eu não simplificar, vai dar a mesma coisa no final. Só vai dar um pouco mais de conta, né? Então bora lá. Fazer aqui esse exemplo. Em um grupo de dança participam 10 meninos e 10 meninas. O número de diferentes grupos... Ó, quero formar grupo. De 5 crianças que podem ser formadas de modo que em cada um dos grupos participem 3 meninos e 2 meninas. Então vamos lá. Como é que a gente já... Ó, falou que é formar grupo, eu já sei que é combinação. Então qual o total aí, galera? Qual o total de meninos? Eu tenho aqui o total. Eu tenho meninos, 10, e meninas, 10 também. Agora, o grupo não vão ter 10 meninos e 10 meninas. O grupo nós vamos ter 3 meninos e 2 meninas. No grupo a gente vai ter isso, 3 meninos e 2 meninas. O que você vai fazer aqui? É combinação. Tu já sabe por quê. Que é formar grupo. Olha o bizu. Viu como tu ganha tempo? Tu vai fazer combinação dos meninos. vezes combinação das meninas. Por quê? Quando aparece o E, você multiplica, tá? Apareceu o E, você multiplica. Então tu vai fazer combinação de 10 para 3, vezes combinação de 10 para 2. Beleza? Gente, combinação de 10 para 3 a gente acabou de fazer. É 120. Eu só vou fazer a combinação de 10 para 2, ó. 10 abre 2. 10 vezes 9, sobre 2 fatorial que é 2, né? 10 abre 2. 10 vezes 9, sobre 2 fatorial que é 2. Beleza? 10 dividido por 2 dá 5. Então isso daí... Eita, mudou aqui, ó. Mudou? Dá 5. Então isso daqui vai dar 120 vezes 5 vezes 9, que é 45. Quanto dá 120 vezes 45? 5.400. Maravilha? 5.400. Zero trauma. Tudo lindo. E esse pessoal é o método que a Maria usou aqui para conseguir ser aprovado. Antes de tudo, quero agradecer a Deus pela vida dos professores Renato e Marcão. A minha relação com a matemática está mudando graças a esses dois seres humanos incríveis. Pela primeira vez na vida fui bem sucedida. Na prova para a prefeitura de João Pessoa, gabaritei matemática. Claro que eram apenas 5 questões, mas foram as 5 questões que fizeram diferença. Para de desmerecer. Mas para mim é como se fossem 100. Enquanto eu resolvi as questões, eu ouvi a voz de vocês. Sigam o método. Obrigado a Marcão e Renato. Deus abençoe e proteja sempre Maria da Pé. Maria, parabéns. E não entra nessas. Eram apenas 5 questões. Para você eram 100. Quantas pessoas não acertaram nenhuma dessas 5? Então, esse é o objetivo. E se tu quer ter o mesmo resultado que ela, cara, e ser aprovado no Banco do Brasil, gabaritar, você precisa vir estudar conosco pelo nosso curso do Banco do Brasil. Você tem todo o conteúdo, mais 5 bônus. E com o curso você se prepara tanto para os dois cargos. Esse curso te prepara para os dois cargos. Beleza? Então, não perde tempo. Manda uma mensagem aí para o WhatsApp. Manda aí. Fala com o Júnior no WhatsApp. Fala com o Júnior no WhatsApp. Quero beber. Você vai mandar essa mensagem no WhatsApp do Júnior. Deixa eu pegar aqui o WhatsApp dele. Que eu não sei de cabeça. O DDD é 21. O DDD é 21. Vai ser um prazer te ajudar. Estar com você nessa caminhada, tá? Deixa eu ver o que é MPP. DDD é 21. 97029. 9443. Manda essa mensagem. Quero beber. Que ele vai te ajudar para você entrar para o grupo dos 5%. O que é o grupo dos 5%? É o grupo dos nossos alunos. Que tem todo o passo a passo do método. Por sinal, eu falei com vocês sobre a parte 2. Agora, fechamos a parte 1. Espero que você tenha entendido. Agora, vai para a parte 2. A parte 2 são as questões da Seis Gran Rio. E essa parte 2 é exclusiva. A parte 2 é exclusiva para quem faz parte do grupo dos 5%. Você que é aluno vai ter acesso às questões da Seis Gran Rio, a parte 2, para você melhorar mais ainda. Isso é legal porque assim a gente está sempre atualizando o curso, né? Para vocês arrebentarem. Deixa eu botar isso para cá. E é legal isso porque assim a gente está atualizando o curso para vocês arrebentarem e está sempre com a gente. Beleza? Então, o curso está sempre sendo atualizado. Aqui foi um resumão. É óbvio que no curso é muito mais aprofundado. Quem é aluno sabe. Análise combinatória. E aqui é o resumão para você recordar tudo aquilo num lugar só. E partir para fazer mais questões de Seis Gran Rio além de todas que já tem no curso. Então, se você faz parte do grupo dos 5%, vai ter acesso à parte 2. E se você não faz parte, cara, não perde tempo. O curso está com mega desconto por menos de R$30,00 por mês. Deixa eu ver aqui o valor. Eu não sei de cabeça. Por apenas R$25,00. Acho que é R$25,00. Não sei. Deixa eu abrir aqui para ver. Vai, internet. Me ajuda. Por apenas R$23,59 por mês. Já com desconto. R$23,59 por mês. Você aprende a interpretar e resolver as questões de matemática do Banco do Brasil. Para cabaritar, igual a Maria da Penha fez. E ainda tem acesso a essas questões da Seis Gran Rio que a gente faz da parte 2. Beleza? Então, não perde tempo. Está aqui embaixo o link. Manda mensagem para o Júnior. Manda mensagem para o Júnior. Quero beber. 97029-9443. Galera, um grande abraço. Foi um prazer. Bota aí. Se você está no YouTube, bota aí. Começa a aula te ajudou. E te aguardo nas aulas na parte 2 no grupo dos 5%. Tamo junto.